Tá rapaziada, só... E salve meus ninhados, pra quem não me conhece eu sou o Shigo, pra quem me conhece eu também sou o Shigo, beleza? Trazendo uma sagazinha pra vocês aqui do Bronze ao Diamante, atualmente com 17 vitórias e 2 derrotas Pra vocês que eu passo live na Twitch todos os dias, TwitchTV barra Shigo, todo dia a partir das 23 horas Ganhe RP ao me assistir, fechou? Sem mais delongas, bora de Dália Pra vocês também que eu tenho um curso de League of Legends, tá rapaziada? Olhem nos links aí na descrição e no comentário fixado Preço acessível pra quem realmente quer aprender mais sobre o joguinho, pra quem quer mesmo subir de elo Dá uma olhadinha aí, fechou? Pera, pam, 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 pam Pou um pouco de cuidado aqui Porque o cara é quente, guys Odeio Guaraná É o Rastá de lá? O Rastá de eu dei a Guaraná, né? Será que esse link é uma referência ao Rastá de? Um de nada a ver, guys, isso é acho Eu nem preciso falar nada, vocês já estão acostumados, né? Com isso aqui, né? Vocês veem isso aqui a todo instante, né? Tem tanta galera que me assiste em live Com a galera que me assiste em vídeo Vocês já estão completamente acostumados Nem surpresos mais com isso aqui vocês ficam, né? E é por isso que eu sei que todo dia vocês voltam Tá bem de boa, né, guys? É o que eu sempre digo, digo hoje, digo ontem Disse lá há 3 anos atrás, há 4 anos atrás Quando a gente tava iniciando aqui nas streams em 2016, cara Pô, tipo, eu ia se inventar a casa, né, velho? Não é, né? Fazer o que, né, rapaziada? Eles ainda tentam, né, cara? Vocês viram o cara me ganhando com 10% da vida, cara? Pô, cara Mas tudo bem, né? Esmaf do Rastard? Não, ele odeia Pepsi Ah, esse aqui ele odeia Java Guaraná, não? Atrotx Referência ao Referência ao Rastard? Tem nada Ah, esse aqui é o que eu acho 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 que eu só um pouquinho aqui agora então dá pra trabalhar muito bom Tchau! se tivesse bem eu ia perder mais muito tempo tá ligado então eu consigo puxar aqui a linha e depois eu dou um b mas é só ele depois eu dou bem tá ligado no final vai dar no mesmo porque eu não vou comprar trade com a trox nem nada e aí dog foi criminoso filho é tudo bem já mais essa aqui a gente dá um beijinho maravilhoso eu pedi o pepsi vim guaraná boa noite são tudo bem vamos dar essa música quero uma mais animada boa noite kinshikun tudo bem lá vai ter que hora não tem hora para acabar não cara aqui cara lá só tem hora para começar né a live inicia todos os dias em forte os nas docas da dança que isso que não tem mal salve julião e bró desastres de um tn bom muito obrigado pelo seu grande zinho virão tn bom rapaziada do julão sejam todos aí imensamente bem vindos beleza espero de coração que vocês curtam a transmissão cara eu faço live aqui na tuit todo dia a partir das 23 horas a julião tava online até agora as duas da manhã cara vi que ele ficou até tão tarde ué já tem um susto aqui cara mas tá de boa muito obrigado aí julião de coração mesmo rapaziada do julião são todos muito bem vindos caras espero que vocês curtam a transmissão tô fazendo a sagazinha aqui do bronze e até o diamante né então atualmente em prata ganha essa aqui a gente vai para o gol de embora de nada ah tá batendo cb troll dá-lhe 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 obrigaram julião a ficar até mais tarde hoje eita nós é isso galera não é tipo a gente vai estar aqui nos conformes chamas da sua efeito da be estava ajudando rodil dá-lhe dá-lhe então é isso aí brigadão aí julião rapaziada do julião de todos muito bem vindos qualquer pergunta que vocês tiverem só fazer aí beleza vamos no hype e nem a teclada estão ouvindo muitas teclas eu posso aumentar um pouco o som do jogo o senhor não veio chorar não o que foi o que que rolou hoje cb troll foi o que que teve o carregando quatro ferros lá do rodil sabe joão raquel tudo bem meu brother e aí e aí e aí e aí Que isso, cara? Raider! Muito obrigado pelo seu raid Rapazes, a gente tá vendo Raider Sejam todos aí imensamente bem-vindos, beleza? Eu espero que vocês curtam a transmissão, velho Sintam-se em casa Muito obrigado, Raider Pelo Raider Vale Tô na dançadinha Fazendo a sagazinha aqui, né? Do bronze ao diamante Em dois dias, né? Vamos ver se a gente consegue aí ou não, hein? Vamos ver Vamos ver Você tá no bot? Vai perder a torre em mid então, hein? Vai largar de ser um bobalhão, cara Vê se pode, cara Não pode Vai largar de ser um bobalhão Tô ali. Ah! Vou comprar aqui. Você vai passar mais umas barrigudas? Ué! Tá com pena, dog! Não, pra casa, senhor dog! Ah, era... Ah, era um bait! Ah, bom! Ah, bom! Ah, porque aí a gente possa ter dois gênios! Genial, cara! Genial! Ó, senhor dog pensando sempre lá na frente, né, guys? Vocês viram? Porque... Né? Viu? Ó, graças a... né? Não ter matado o Aatrox naquela hora, a gente conseguiu forçar a T2! HEC! Depois do ganho do bot, Arautada! Ganhar isso logo! Essas musiquinhas são hype, hein, guys! Um... Uh, ruim, ruim, ruim! Eu estou jogando Minecraft? Conta a conta? Tem um pouquinho de conta! A gente ganhou um pouquinho de conta mesmo! Ah, já se renderam, covardes! Então tá nice, né, guys? Mais um gamezinho aí de 15 minutinhos pra já ficar no grau! Mais um joguinho aí! Pra ficar no grau! Um... Vocês me esqueçam muito hype, cara! Um... 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 Aos 15 Se vocês gostaram Vocês vão se inscrever no canal Vai aparecer meu logo Aqui ao lado Não esqueçam de assistir Outros vídeos maravilhosos Com o dedo pra vocês Tamo junto Meus lindos Vejam aí no comentário fixado Toda essa saga maravilhosa Desde o primeiro game E os meus mais sinceros E singelos Valeu Irmão